E enquanto a gente desfaz a mesa, a gente convida a professora doutora Rosane Aragon para iniciar a palestra com o tema Educação à distância, o aprender e o ensinar na cultura digital. A professora doutora Rosane Aragon é doutora em Informática em Educação, mestre em Educação, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora associada da Faculdade de Educação da UFRGS e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Orientando alunos do mestrado e doutorado, coordenadora do curso de graduação em Pedagogia, licenciatura na modalidade à distância, líder do Núcleo de Estudos em Tecnologias Digitais e Educação. Ela desenvolve pesquisas na área de educação, com ênfase em aprendizado em ambientes digitais, atuando principalmente nos seguintes temas, educação à distância, formação de professores, informática na educação, aprendizagem e projetos de aprendizagem. Com vocês, senhoras e senhores, a professora Rosane Aragon. Aplausos Bom dia a todos e todas. Eu vou ficar aqui na frente, porque quando falamos sentada, é muito difícil. E esse auditório escurinho, vocês começam a ficar com um pouquinho de sono, se a gente não faz uma interação, não conversa um pouquinho mais olho no olho. Apesar de eu trabalhar com educação à distância, agora estou falando olho no olho. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito dessa terra. Já tenho várias interações com a Vanessa, Isaura. E agora estou conhecendo também outros coordenadores aqui. Então, assim, é um prazer estar com vocês. Acho que esse é um grupo com muito entusiasmo. E acho que vocês já estão sendo referência para vários outros institutos que estão montando seus centros de educação à distância. Apesar de ser novo, acho que para nós, na verdade, tudo é novo. A educação à distância, da forma como ela tem sido feita, é nova. O Instituto Federal é novo. E nós estamos construindo, acho que juntos. Eu coloco que estamos construindo juntos, porque a universidade também está caminhando nesse trabalho de educação à distância. Apesar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estar completando 80 anos, fizemos um baile nessa semana, nós também estamos engatinhando na educação à distância. E também no uso de tecnologias na educação. Então, eu acho que é uma troca. Todos nós temos experiências, temos razões e motivações, mas eu acho que nenhum de nós tem a verdade. O que nós temos são experiências que a gente precisa trocar para que a gente possa melhorar a nossa atuação. Enquanto as colegas estavam falando do histórico aqui do Instituto, que primeiro foi a Escola Técnica, depois, agora, já é o Instituto Federal, já tem o Centro de Formação, eu lembrei quando eu iniciei na educação à distância. Eu não vou falar quando eu iniciei na educação, porque aí já faz muito tempo. que foi em 1994, quando nós só tínhamos possibilidade de enviar mensagens. Acho que alguns aqui recém estavam nascendo, nessa época. Então, nós trabalhamos fazendo um curso para Costa Rica, professores da Costa Rica. E nós enviávamos uma mensagem, para enviar a mensagem precisávamos de três máquinas. Uma que tinha a possibilidade, tinha o software para a gente escrever a mensagem com quebra de linhas, a outra para preparar a mensagem, e a outra para mandar. E demorava mais ou menos uns sete, oito dias para chegar na Costa Rica. Aí, as professoras de lá faziam as atividades e nos mandavam o retorno, os relatos, que demoravam mais sete dias. Então, cada interação dava mais ou menos duas semanas. Como em pouco tempo nós mudamos, em termos de oferta de tecnologias, de rapidez de informação, de possibilidades diferenciadas. Talvez, o que não tenha acompanhado esse movimento, essa velocidade, tenha sido o nosso desenvolvimento em termos de pensar pedagogias e metodologias. Então, eu tenho trabalhado de forma mais aprofundada nessas ideias. Como a gente usa toda essa oferta de tecnologia para melhorar a aprendizagem do aluno, para melhorar a capacitação dos professores. Então, um pouco nisso que eu vou pautar a nossa fala. E eu gostaria de tentar fazer uma conversa com vocês, que fosse um pouquinho mais interativa. De repente, se vocês quiserem dizer alguma coisa, não fiquem acanhados. Professora, eu não concordo. Quero discutir isso. A gente vai discutindo. Vai passando. Eu vou pedir ajuda aqui para o meu amigo. Isso é o que eu estava falando um pouco. Da mudança que a nossa sociedade vem vivendo nos últimos tempos. Eu botei uma figura, que está um pouco, acho, desfocada aqui, mas de alguém cheio de braços, com muitos celulares e outras tecnologias. nos vemos um pouco assim, numa sociedade que está ficando cada vez mais conectada. Quando eu falo isso, não quero dizer que não tenham extratos da população que não estão conectados. Porque nós temos extratos muito conectados, outros menos, mas, no geral, e principalmente com essa grande expansão dos celulares, eu acho que a maioria de nós está conectado. Alguns de nós estamos hiperconectados. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês não vão conseguir me responder aqui, não. Quem é que não vai olhar o e-mail antes de dormir? Olha um e-mail antes de dormir? Tem gente que é mais tranquilo? Tem gente que olha e acorda, a primeira coisa que faz é olhar se veio o e-mail. Toda essa conexão também nos cria uma forma de vida diferenciada. e, às vezes, até uma certa ansiedade que a gente tem que controlar para que, de repente, ao invés da tecnologia estar à nossa disposição, daqui a pouco nós estamos à disposição da tecnologia. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu lembro, um tempo atrás, quando chegava na sexta-feira, eu desligava um pouco e ia pensar de novo na segunda-feira sobre as questões da universidade. Agora não tem mais isso. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, a gente continua trabalhando. Continuamos conectados. Então, estamos, assim, superconectados. Isto deverá ter também o seu lado bom. Não apenas o lado de que a gente não para mais. Pode passar. Eu não pude deixar de trazer esses dados porque eu recebi essas informações agora há poucos dias mostrando como os professores agora já estão usando mais a tecnologia. Dizem que 46% dos professores usam computador e internet em atividades com os alunos. 96% que nesse quadrinho já estão usando recursos educacionais. Eu não vou falar aqui. Eu acho que aqui no IFES é muito mais, porque vocês trabalham mais com tecnologias. Mas aqui é um quadro mais geral. No entanto, só 21% criam. Publicam conteúdos. O que a gente pode pensar daí? Nós mais estamos usando aquilo que já existe do que estamos criando. Talvez aqui seja diferente. Vocês criam mais conteúdos, talvez, em função até das próprias atividades de vocês. É ou não? Estou enganada? Sim? Isto é para mostrar um pouquinho um quadro geral. Pode passar. Temos também uma situação agora, nesse momento, que estamos tendo muita concorrência em termos de pensar que não se aprende só nas instituições de ensino. se aprende de muitas formas. Nós temos uma dúvida, nós vamos para o Google ou nós vamos para a internet. Nós conversamos com pessoas na internet. Esses dias, eu precisava de uma informação e vi que tinham fóruns discutindo. Às vezes, até perguntas muito simples. O que eu faço para cozinhar? Não sei o que. Já tem uma porção de gente respondendo. O que a gente faz? não só nós estamos trabalhando com a questão de gerar conhecimento. O que nós temos, enquanto instituições que trabalham com o ensino, o que nós temos de diferente? O quanto nós podemos qualificar a aprendizagem e a formação das pessoas? Isso é uma questão que nos interessa. Tem diferença entre o que a gente aprende fora da instituição e o que a gente aprende dentro? Vocês já perguntaram isso para os alunos de vocês? O que você aprende aqui que não poderia aprender fora? O que vocês acham que aqui vocês ensinam é que os alunos fora não aprendem? Tem que existir, porque nós temos que ter uma razão de ser. Não sei se vocês já escutaram professores, principalmente da escola, professores que trabalham com crianças, e eles dizem assim, meus alunos sabem muito mais do que eu sobre tecnologias. Isso é verdade. Mas será que eles sabem aprender com tecnologias ou eles usam mais para seu prazer ou para comunicação? Será que eles sabem aprender com tecnologia? Será que é nisso que nós entramos? Será que esse é o diferencial? Eu trago essa questão porque muitas vezes as professoras me dizem isso. Como os alunos já sabem de tecnologia, dá a impressão que nós não temos mais nada para fazer, porque eles já sabem lidar com elas. E eu acho que nós ainda temos... Pode passar. Bem, eu estou trazendo um pouco um quadro, um pouco de contexto para depois entrar em questões que eu acho que são mais importantes. mas nós, principalmente, que trabalhamos na educação à distância, e quem já trabalhava antes no presencial e tem trabalhado com a educação à distância, tem que fazer algumas ressignificações das coisas. Eu não sei se é o caso de vocês ou vocês já começaram todos, que são mais jovens, trabalhando também com a educação à distância com tecnologias, mas na universidade isso é muito difícil. Nós fazemos essa transição do presencial para o trabalho à distância. A ideia é que nós levamos todos os significados e todas as nossas marcas do presencial para o nosso trabalho à distância. Então, nós tentamos fazer um trabalho à distância que, no final das contas, é uma espécie de reedição do presencial. e nós estamos trabalhando numa ideia de poder aproveitar que nós temos as tecnologias e estamos trabalhando à distância para mudar nossa forma de trabalhar, mudar nossa forma de ensino. Então, a ideia é que nós possamos mudar a nossa forma de pensar a educação de uma forma mais ampla. Eu não vejo que nós possamos diferenciar, dizer assim, educação presencial é e educação à distância é. Vejo que muitas pessoas gostam de trabalhar nas especificidades da educação à distância. Mas eu acho que tem menos especificidade do que aquilo que é comum na educação. Porque eu acho que se nós entendemos a educação, nós fazemos a educação tanto presencial quanto à distância. então eu acho que nós temos é que trabalhar muito discutindo a educação antes de mais nada. E uma ideia que eu trago aqui, eu acho importante, é que nós estamos migrando de pensar uma educação que é individual para uma educação que é em rede sem perder a perspectiva de também ser individual. Mas ser individual com o apoio um do outro. O trabalho de formação de redes. Nós temos trabalhado na educação à distância muitas vezes sem pensar a formação de redes. Quando nós abrimos um fórum, às vezes, nós esperamos que o aluno diga alguma coisa. Mas nem sempre nós esperamos que ele converse e discuta com o seu colega. Nós esperamos que ele responda para nós, para o professor. Tem muita gente que usa fórum como repositório de trabalhos. O aluno posta no fórum, por exemplo, ou posta no ambiente, mas sem uma interação maior. Eu acho que pode passar. Eu estava falando um pouco da questão dos desafios. Como nós perdemos na educação à distância e um pouco dos referenciais da sala de aula. Eu estava em uma discussão com alguns colegas e um dizia assim, eu não gosto da educação à distância porque falta esse olho no olho. Vocês já ouviram isso, não é? um professor de um curso técnico da engenharia, que eles são bem mais práticos em geral, ele disse assim, eu nem sei quem são meus alunos do presencial. Eu não tenho olho no olho com eles. Aí se criou uma discussão. O que é esse olho no olho que nós temos no presencial? Então alguns dizem assim, não, eu vejo a expressão das pessoas, como eu estou olhando agora e vendo a expressão de vocês. Será que eu consigo ver a expressão das pessoas na educação à distância? Não? Por outras marcas. Eu lembro de uma aluna que a gente mandava uma mensagem para ela, ela respondia toda a letra maiúscula. e eu sentia aquilo como uma coisa assim, agressiva. Depois, ela foi mudando, mas existem marcas, existem formas de expressão também na educação à distância. E vocês devem ter muitas possibilidades, já devem ter visto muitas marcas. Então nós temos trabalhado muito nessa questão. E principalmente um termo que a gente não fala muito, que é a questão da convivência. Que a gente tem que criar um ambiente, dentro dos nossos ambientes virtuais, um ambiente de convivência. Isto eu não sei se a gente consegue fazer tão facilmente. Não sei se vocês têm facilidade, mas nem sempre a gente consegue criar um ambiente de convivência. Também porque depois vai aparecer os nossos ambientes virtuais, eles nem sempre são muito propícios para isso. Não sei se vocês têm algumas críticas a ambientes virtuais. Eu tenho algumas encrencas, até com o Mudo, que a gente tem falado que é um dos melhores ambientes, que eu não consigo fazer as pessoas se enxergarem se eu não ficar brigando com ele, buscando espaços diferentes onde um possa criticar, comentar o trabalho do outro. Parece que os ambientes são feitos para a gente só ter interação professor-aluno e pouca interação entre os grupos. Se vocês não concordarem, podem dizer. Mas eu imagino que os ambientes ainda são muito duros. em alguns momentos eles parecem escolas bem fechadas com salinhas. E não tem nem o corredor. Sabe aquele corredor que os alunos saem para falar mal do professor? Não tem? Eles dizem aquele professor que a aula... Nem isso tem em alguns ambientes. É preciso que tenha espaços de convivência. Estou brigando um pouco. que eu acho que ninguém fala mal de vocês aqui. Mas lá onde eu trabalho, eu vejo que tem gente que fala. Talvez vocês tenham mais sorte. Mas é sempre... Eu gosto muito de andar... No meu prédio são dez andares, mas o elevador chega só até o nono. Eu gosto muito de andar de elevador porque eu vejo os comentários dos alunos. ali é o local onde eles se encontram. Talvez a gente tenha que ter nos ambientes virtuais alguns corredores e alguns elevadores para que as pessoas conversem também um pouquinho mais. A não ser que a gente não queira que eles falem com o outro. Também a gente pode pensar nisso. Pode passar, gente? Bem, aqui eu acho que tem outros desafios também de tempos e espaços porque na educação à distância nós temos uma dificuldade grande que é a de organização do tempo. Nós estamos iniciando um curso de pedagogia à distância agora lá em Porto Alegre e alguns alunos que se inscreveram disseram assim não, eu me inscrevi porque eu não tenho tempo. E eu disse, puxa, existe essa ideia que na educação à distância a gente não precisa ter tempo. Então, a gente acha que no sábado vai resolver tudo. Sábado de tarde, sábado de manhã e pronto. Aí os pedagogos dizem, olha, vocês podem flexibilizar. Não precisa ter esse tempo em que a gente vai até a universidade. Mas se não tiver tempo não consegue fazer um bom curso. Então, algumas professores dizem, eu tenho 60 horas de trabalho então é difícil, eu não tenho tempo, eu preciso fazer um curso à distância. Eu disse, não, você vai precisar resolver o seu problema de trabalhar 60 horas porque senão não tem como fazer uma formação. Então, a gente tem essa dificuldade de tempo. Inclusive, no início dos cursos a gente faz um trabalho com os professores sobre a questão do tempo e eles preenchem uma planilha, por exemplo, mostrando o que fazem num dia. Qual é a conclusão que eles chegam? a mesma que nós se a gente fizer isso. Eu faço mais coisas do que cabe no meu dia. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu não vou dar conta nunca, estou sempre atrasado, sempre devendo. Vocês não estão assim sempre? Eu estou sempre devendo. Estou sempre em dívida. A gente tem que fazer terapia para aguentar essa dívida eterna que nós temos. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos coordenar nosso tempo e ver o que é possível fazer. Uma das alunas disse assim, professora, eu preenchi tudo e vi que não tenho tempo para ir na missa. Eu disse, bom, para ti é importante ir na missa? Ela disse, então nós vamos ter que trocar alguma coisa. Nós temos esse problema de lidar com o tempo, porque a gente acha que se é no virtual, o tempo se esvai. E, na verdade, a gente não conseguiu fazer esse milagre. Bem, e eu acho que uma questão que é importante para nós é a questão das mudanças nessa função docente. Que isto é bem complicado, porque nós temos que trabalhar em equipe. Quem é que sabe trabalhar em equipe? Pouca gente. Porque trabalhar em equipe requer que a gente consiga sempre olhar as coisas do ponto de vista do outro, que a gente chama de descentração. E, normalmente, a gente tem razão. Não sei se isso acontece com vocês também, mas, normalmente, a gente é que sabe, a gente que tem razão. Então, não é fácil trabalhar com o outro. E também não é fácil trabalhar com esta figura que se chama tutor. Acho que aqui tem tutores? Tem? Então, o tutor, ninguém sabe bem o que é. é uma figura que tem que existir. A gente se desespera que não tenha um tutor. Mas, quem é o tutor? Dependendo do curso, ele é professor, ele assume mesmo o lugar de professor. Dependendo do curso, ele trabalha junto com o professor. Dependendo do curso, ele é só um explicador ou um repassador. mas, até hoje, as discussões são muito grandes e a gente não sabe bem quem é o tutor. Eu não sei se vocês não têm alguma crise de identidade de vez em quando, mas, esta figura do tutor na educação à distância, ela tem que ser muito trabalhada. Eu defendo, aí nós podemos discutir, eu defendo que um curso à distância tem que ter professor e tutor. Por quê? Porque eu acho que cada um deles tem um papel diferente. Mas, os dois têm que interagir com os alunos. E o que tem acontecido é que só quem interage com os alunos é o tutor. Só quem conhece o aluno é o tutor. Então, o professor, ele cria conteúdos e passa adiante, muitas vezes. que é quase como usar um livro. Se eu adotar um bom livro, eu nem preciso do professor. Mas eu acho que isso é uma distorção dos nossos cursos à distância. Eu faço uma pergunta. Por que na nossa universidade nós não mandamos todos os professores embora e ficamos só com tutores? No presencial. Por que o presencial é diferente do à distância? Será que o professor que tem, em geral, mais experiência, ele não tem o que fazer nesse trabalho, além de criar conteúdos? Eu deixo essa questão para discutirmos. É muito polêmico. É muito polêmico. Cada um tem uma visão sobre isso. Vai depender também do nosso modelo de educação à distância. Eu estou provocando. Estou provocando porque eu acho que isso é super, super importante para nós pensarmos. e também porque eu acho que... Bom, eu nem sei se falo isso, só para deixar vocês mais instigados. Também vejam a diferença que a própria UAB faz em termos de bolsa. O tutor está ganhando uma miséria. O professor também. mas o tutor, ele precisa trabalhar com muito amor e pouca comida. Porque, realmente, eu acho que desde 2008, 2009, que as coisas não têm mudado. Eu acho que nós temos que fazer uma revolta nacional. Não digam que eu falei isso. Estou sendo filmada agora. em termos de bolsa. Bom, pode passar. Bem, nós temos muitas perguntas. O que nós propomos? Com que fundamentação? Com que suporte? Com que materiais? Com que formas de envolvimento? Com que formas de acompanhamento e de avaliação? São questões que, se a gente colocar na educação presencial, são as mesmas também. A não ser as tecnologias que, às vezes, no presencial, o professor já dizia é giz e quadro negro, mas que também têm mudado. Aliás, eu tenho visto escolas com tecnologias maravilhosas. Nem sempre a gente sabe o que fazer com elas. Mas já tem muita tecnologia. Pode passar. Bom, o que eu tenho defendido? Que, para a gente fazer formação de professores, nós precisamos partir de uma ideia assim. O que eu acho que é? Ou qual é a minha concepção sobre conhecimento e aprendizagem? Eu acho que, às vezes, a gente cria formações e cria cursos. Um pouco vou cair aqui. Sem partir dessa ideia. Como é que as pessoas aprendem? Como é que o ser humano conhece? Esse é o ponto de partida. Eu preciso ter uma proposta metodológica que combine com a minha concepção de como se aprende. E preciso pensar que tecnologia é necessária para suportar essa metodologia. a gente tem feito ao contrário. A gente pega a tecnologia e aí pensa como vai usar a tecnologia e esquece um pouco a ideia do conhecimento da aprendizagem. Uma das perguntas mais difíceis, e eu não vou fazer para vocês, é essa. O que é aprender? Como é que o ser humano passa de um estado em que ele conhece menos para um estado em que ele conhece mais? O que é preciso para isso? Sem responder essa questão, a gente tende a fazer bobagem. A gente pode ter até concepções diferentes, mas a gente precisa ter uma ideia para poder pensar como a gente vai propor uma formação. Pode passar. Bem, aqui, pena que não se enxerga muito. Mas a... Está à distância, mas eu vou tentar dizer alguma coisa. Essa ideia é a gente... Quando pensar em uma formação, e principalmente a distância, mudar a nossa metáfora. A nossa metáfora sobre o conhecimento, ela é muito calcada em uma ideia de edifício. A gente vai colocando camadas. Dentro da ideia de edifício, nós temos sempre uma ideia que é assim. Uma organização em disciplinas. currículos que são mais rígidos. Um afastamento de teoria prática, em geral. Um material impresso simplificado. Isso acontece muito na educação à distância. A gente gosta muito de fazer fascículos para facilitar. E aí a gente acaba, muitas vezes, simplificando. a ideia de usar pedagogias transmissivas e um ensino ou uma ideia de aprendizagem que é solitária e individual. A gente se encontra aqui, muitas vezes. E a ideia é que a gente passe... Não quero atrapalhar. Passe para uma metáfora de redes em que a gente tenha uma ideia de comunidades de aprendizagem aqui no centro e em volta dessa comunidade. Uma organização interdisciplinar, material interativo, currículos flexíveis, articulação e teoria prática, arquiteturas pedagógicas abertas, depois vou explicar um pouco mais, e estratégias interativas e problematizadoras. Tudo que eu estou propondo aqui é difícil. É difícil de fazer. Mas é a ideia da gente deslocar esta forma de trabalho mais rígida e disciplinar em uma formação em rede. Vocês já têm experiência de trabalho interdisciplinar? não costuma funcionar abrindo e deslocando as pessoas de conhecimentos estanques? Normalmente é. Mas a gente ainda tem uma tendência a colocar as coisas em uma rigidez maior. Também trabalhar de forma interdisciplinar e flexível nos coloca em uma posição de trabalhar muito com a incerteza. O que vai acontecer? dentro da metáfora do edifício eu já tenho minhas certezas. Tenho minhas funções, tenho minhas crenças. Quando eu passo para a metáfora de rede, eu perco tudo isso e tenho que me aventurar. Então, é uma proposta para a gente fazer aventuras sérias. No sentido assim, experimentar outras formas de trabalho. eu não sei aqui se vocês trabalham já com esses currículos mais flexíveis, mas tudo isso nos expõe a um outro tipo de trabalho. Eu estou trazendo aqui uma concepção de aprendizagem que sustenta essa ideia de trabalho em rede. que é a ideia de que a aprendizagem é a construção da novidade. Mas não é uma construção da novidade partindo do nada. Parte daquilo que eu já consegui construir e eu tenho que interagir com o novo, eu tenho que ter problemas novos que me façam duvidar do que eu já sei. Então, o que a gente coloca aqui é uma espécie de pedagogia da dúvida, da incerteza. O professor não é aquele que traz a verdade, é aquele que coloca as verdades do aluno em xeque, em dúvida. Então, a nossa postura e a nossa metodologia é, de um lado, a gente cria a dúvida, ajuda o aluno, perturba o aluno e, por outro lado, a gente oferece apoio. Brincando um pouco, fazendo uma analogia, a gente puxa o tapete, mas a gente ajuda ele a não cair. Porque, senão, a gente fica no mesmo. Se nada que a gente propõe para o aluno mexe com o que ele pensa, faz com que ele se perturbe, ele também não aprende. Só que lidar com perturbação é mais complicado para nós, somos professores. O aluno perturbado, ele pergunta, ele cria confusão, ele quer saber. E nós temos que trabalhar em função dele, e não em função daquilo que a gente já tinha preparado em casa. O que eu estou trazendo aqui são provocações para a gente pensar que a nossa função enquanto docente não é repassar conhecimento. É inventar conhecimento junto com os alunos. A gente tem que sair da ideia da instrução para a ideia da criação. E a educação à distância é uma ótima oportunidade para isso. Enquanto a gente fazia a formação dos nossos professores da universidade para trabalhar no curso à distância, a gente aproveitou dizendo para eles que como era a distância, a gente ia fazer tudo diferente. Porque os nossos professores, principalmente os da Universidade Federal, são professores de muito tempo, doutores, pós-doutores e tal. Então, a gente em momento nenhum iria duvidar de tudo o que ele sabe. Mas juntos a gente pôde duvidar da forma como a gente trabalhava. Então, nessa passagem de pensar o que se fazia, o que está consolidado para aquilo que vai se montar, que vai se inventar, nós mudamos todo o nosso currículo. Isto é uma questão fundamental para nós, a gente mexer com os currículos. Pode passar. Eu trouxe aqui só três pressupostos que acho que são importantes no currículo, para a gente pensar a educação à distância. Primeiro é que a gente tenha mais autonomia de currículo conforme as pessoas com as quais a gente está trabalhando. Professores que já têm, que já estão na prática e formação continuada, não podem trabalhar com o mesmo currículo do pessoal lá que ingressa na universidade com 18, 20 anos e nunca foi para a escola. Não é o mesmo currículo. Então, nós temos que partir da prática para teorizar sobre a prática. e não partir da teoria para as pessoas entenderem a teoria para depois elas mudarem a prática. Porque elas não vão mudar a prática. Se a gente não consegue mudar, como é que a gente quer que eles mudem? Nós, alunos, nunca vamos mudar se a gente não mudar. Porque eles vão aprender com a gente. Nós somos modelo. O pessoal brinca muito que na faculdade de educação, a gente gosta muito de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer e a gente não faz. Mas a gente está tentando fazer. Está tentando mudar a nossa forma de formar para que aquele sujeito que é formado daquela forma tenda a fazer isso com seus alunos. Então, às vezes, a gente se preocupa muito que o outro mude. Mas a primeira preocupação é que a gente mesmo mude. A outra questão, então, aqui, relação entre prática e pedagógica e trazer esse componente da pesquisa para dentro dos nossos cursos. Não pesquisa acadêmica, mas a ideia do professor que pesquisa, do professor pesquisador. daquele que vai ver o que está acontecendo com o meu aluno. Por que isso aconteceu? Como é que eu posso melhorar? Essa pesquisa do dia a dia. Mais uma ideia de pesquisa. E uma articulação do nosso currículo entre si. Às vezes, a gente vê currículos que são realmente todos fragmentados. Inclusive, repete muito porque um não sabe do outro. aí o aluno trabalha muitas vezes com um determinado conteúdo e outras coisas ficam de fora. Pode passar. Eu falei um pouco já para vocês a ideia de trabalhar com uma metodologia interativa e problematizadora que é, acho que, a chave para a gente ajudar o aluno a aprender. quando a gente faz formação de tutores, o que a gente mais trabalha é essa metodologia. O que eles têm mais dificuldade é com essa metodologia. Como é que a gente dá um feedback para um aluno problematizando? Eu já vi alguns feedbacks. Claro que vocês aqui não dariam, mas estou falando do lado da minha turma. O aluno coloca uma coisa aí. Muito legal, gostei muito do que você falaste. continua assim. O que adianta esse feedback? A não ser a ideia de que a gente respondeu alguma coisa. O que a gente pode procurar? Onde é que este aluno pode melhorar? E aí, a gente tem que instigar. É assim que os tutores trabalham aqui? Ninguém respondeu, mas eu acho que é. É. Quando a gente vai organizar um ambiente virtual, saindo um pouco da perspectiva do ensino de aprendizagem, eu trabalho um pouco nessa ideia de sair da perspectiva de ensinar para ir para a perspectiva de ajudar a aprender. nós temos trabalhado basicamente com a ideia de propor atividades e não oferecer textos. Eu tenho visto em muitas situações de educação à distância, a primeira coisa que o professor diz assim, vamos trabalhar um conteúdo X. Sei lá, um conteúdo qualquer, me ajudem. Um conteúdo que vocês costumam trabalhar. ninguém trabalha nenhum conteúdo aqui, nada? Metodologia de projetos. Esse é bom, porque como é projeto, ainda. Em geral, o professor, qual é a primeira coisa que ele pensa? Preciso achar um texto sobre isso para oferecer para o meu aluno. Porque ele parte do princípio que primeiro o aluno tem que saber o que é projeto para depois ele fazer. E nós temos partido da ideia que primeiro ele tem que fazer para aquilo que ele depois puder ler começar a fazer algum sentido. Ele tem que ter problemas para ir buscar isso nos textos. Isso inverte a lógica. Que inverte a lógica também dos livros didáticos. Vocês conhecem livros didáticos, não é? Normalmente, o que vem primeiro no livro didático? O texto. Aí está lá. Pedro Alvarez Cabral descobriu o Brasil. Primeira pergunta. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alvarez Cabral. Então, é outra lógica. A lógica de qual seria, no caso. Bem, primeiro, vamos ver. Você já descobriu alguma coisa? Quem descobriu? Vamos buscar em algum lugar, vamos conversar com as pessoas. trazer alguma coisa primeiro para problematizar a questão. E, basicamente, também, trabalhos com grupos. Que nem sempre é muito fácil de fazer nos ambientes. Pode passar. Eu não sei como é que eu estou no tempo. Vocês me avisam, porque a gente vai falando e esquece. bota a palavra aqui. Aqui, mas eu acho que até já falei, mas a ideia é que se o professor não é mais o detentor e se o aluno não é aquele sujeito desprovido, se os dois têm penso, brincando um pouco, então, o que nós precisamos fazer é uma construção coletiva. Então, com muitos alunos é difícil, claro. Com muitos alunos tem que buscar estratégias deles criarem algumas coisas em grupo e os grupos se trocarem e isso o professor poder lidar e o tutor de uma forma um pouco mais fácil. Acho que aqui só o que eu gostaria de salientar é a ideia de sermos um provocador do desejo de saber. isso é fundamental. O professor que consegue provocar no aluno o desejo dele saber. Só consegue fazer isso o professor entusiasmado. Aquele professor que já está meio para baixo, que está cumprindo a tabela, esse não consegue mais provocar o desejo de saber do aluno. acho que uma das coisas mais que nos confortam e que nos fazem pensar que vale a pena ser professor é quando vemos que estamos conseguindo fazer essa provocação. Que os nossos alunos estão seguindo e vão seguir depois independente de nós. Porque nós somos mais ou menos como ponte. Nós servimos para que eles façam as passagens e depois eles têm que seguir sozinhos. Então, essa é a ideia. E a outra ideia que eu acho também importante é que, às vezes, a gente esquece que um colega pode ajudar o outro. E a gente trabalha muito só um bate-bola professor e aluno e deixa de fora os outros colegas. Nós temos trabalhado com uma ideia de arquiteturas pedagógicas, para a educação à distância. O que seria essa ideia? Seria a gente não pensar os elementos de forma separada. Não pensar assim. Tecnologia separado de pedagogia, separado de ideia de tempo e espaço, separado de abordagem pedagógica. Mas pensar que isso é uma cadeia. E que, se eu mexo em algum desses elementos, eu estou mexendo nos outros. Como a gente fala em uma cadeia alimentar ou em uma cadeia biológica. Não entender o computador, não entender a tecnologia como alguma coisa à parte que entra no processo, mas alguma coisa que é inerente ao processo. Nós temos buscado pensar em como é que o professor pode criar novas arquiteturas pedagógicas para trabalhar à distância. Vou dar algum exemplo. Aqui tem um exemplo de projeto de aprendizagem, que eu acho que talvez vocês já conheçam. Os alunos criam uma questão e eles trabalham para responder essa questão. As pessoas dizem assim, mas isso está fora do meu conteúdo. Nós podemos, em alguns momentos, até trabalhar com plataformas temáticas. Mas, de qualquer forma, este tipo de arquitetura é feita para que o aluno aprenda a aprender, aprenda a organizar a sua aprendizagem. Por quê? O que nós temos aqui? Eu não vou poder entrar em tudo, mas, por exemplo, esse grupo estava trabalhando o que pensa a mulher contemporânea sobre o seu papel na sociedade. Esta é uma pergunta disciplinar? Não. Nenhuma das perguntas que nós fazemos são disciplinares, porque elas são mais ligadas à questão da vida. E, a partir dessa pergunta, nós temos toda uma forma de trabalho que tem a ver com a questão de pensar quais são as minhas certezas e dúvidas sobre isso. Se eu tivesse para vocês, quais são as certezas e as dúvidas que vocês têm sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea? Seria fácil responder? Não, não é muito fácil. Quais são as nossas dúvidas? Quais são as nossas certezas? e ter isso como ponto de partida para a gente começar a pesquisar alguma coisa? Isto aqui é um pouco do resgate do papel da pesquisa no ensino. Das pessoas poderem trabalhar aprendendo e começando a fazer investigações, começando a fazer pesquisa. Se vocês se interessarem mais, depois eu mostro. Mas, como não tem tanto tempo, aqui eu só quero mostrar para vocês a ideia de portfólio. Alguns chamam de narrativa. Nós temos trabalhado nos cursos à distância com a ideia de narrativas que começam no primeiro momento do curso e vão até o final do curso, que é a ideia do sujeito falando sobre as suas aprendizagens e fazendo reflexões, fazendo críticas. Mais do que tudo aqui é uma ideia de autoconhecimento ou de metacognição, como vocês quiserem, para a pessoa pensar sobre o seu próprio pensamento. É fundamental que um aluno saia de uma formação, e até com professores, isso é importante, sabendo como ele pensa sobre as coisas, como é que ele conhece as coisas. eu lembrei agora de uma passagem que eu achei muito interessante, nós trabalhamos com o colégio de aplicação da universidade, e eles trabalham com projetos de aprendizagem, com essas arquiteturas abertas, e um pai de um aluno foi na escola para retirar o aluno da escola. Aí a professora disse, mas por que o senhor quer retirar seu filho? Porque ele não tem caderno cheio, ele não aprende nada aqui, ele só aprende a pensar. e a professora tentou argumentar, mas é importante que seu filho aprenda a pensar também, mas nós também trabalhamos com conteúdo, só que está na rede, não está no caderno. O pai não quis saber, ele tirou a criança da escola. Tirou porque, afinal, aquela escola estava dificultando a vida do filho dele, ensinando a pensar ao invés de ensinar conteúdos. A nossa ideia é que nós possamos juntar ou aprender a pensar com pensar coisas, claro. Nós também não pensamos no vazio, nós pensamos em conteúdos, mas eu acho que se nós conseguimos aprender a pensar, nós conseguimos aprender a pensar muitos conteúdos, e se nós só aprendemos por conteúdos, nós temos que aprender cada um deles em separado. Pode ir, gente. Esses blogs eu não vou mostrar agora, porque pode ir. aqui é uma ideia de trilha virtual, mas é muito simples, só nós trabalhamos mais com crianças, e nós trabalhamos muito nas trilhas, com aquela ideia daquela aprendizagem que é muito inóspita, que as crianças não gostam, os adolescentes não gostam. Então, nós criamos toda uma ideia, todo um cenário de trilha, e eles vão fazendo como uma espécie de gincana, o que dá um enredo e dá uma certa ludicidade ao trabalho e ajuda aqui também nas trocas. Eu acho que essa arquitetura aqui é bem interessante, ela se chama debate de teses para usar com adolescentes e adultos. Este é um ambiente que foi criado inclusive em parceria com o pessoal aqui do Instituto de Informática do Espírito Santo. Pode ir mais um para mostrar? Em que nós elegemos com os alunos algumas teses. O que seria teses? Afirmações. Por exemplo, uma afirmação que eu vi em um livro quando eu estava vindo para cá. Dizia assim, só é pobre quem quer. É uma afirmação. Sei lá, uma outra afirmação. as pessoas não evoluem porque elas não têm vontade. Que outra, pode ser, não precisa ser verdadeira, pode ser só uma afirmação. Uma afirmação estranha sobre tecnologias, por exemplo. Pessoas mais velhas não aprendem a usar tecnologia. Então, sobre qualquer assunto, nós elegem com o grupo algumas teses. Ou a partir do que as pessoas colocam, nós definimos algumas teses. E aí, nós nos posicionamos, é feito por partes, e sempre tem que argumentar. A pessoa argumenta. Não, eu acredito que as pessoas velhas não conseguem aprender tecnologia. Por quê? porque ela já tem o cérebro pouco plástico, ou seja, pelo que for. Nós temos os debatedores daquilo. Colegas que vêm e colocam em xeque aquelas ideias. Aí, as pessoas vão procurar, vão ler, vão discutir, vão conversar e vão mostrar qual foi o seu posicionamento final sobre determinadas teses. Isso tem funcionado muito bem para trabalhar conceitos. Por exemplo, eu sou professora de psicologia da educação e eu tenho que trabalhar teorias que são difíceis, por exemplo, teoria de Piaget, de Vygotsky. Nós usamos muito a ideia das teses para discutir questões teóricas. E aí, os alunos como eles só podem trabalhar dentro dessa ideia de debate e tese argumentando, eles têm que buscar. E aí, nós discutimos a partir do que eles buscam a partir dessas teses. Nós temos considerado que essas arquiteturas que funcionam muito bem à distância têm nos ajudado a sair daquela ideia de exercício e prática ou simplesmente grandes temas em fóruns que às vezes também não chegam a ser... não nos permitem trabalhar conceitos mais específicos. Glossário, às vezes, é complicado porque eles vão lá e colocam alguma coisa e a gente não sabe se entenderam ou não. Eles não precisam justificar. Então, nós temos trabalhado muito nessas ideias e nessas outras arquiteturas para tentar desequilibrar e fazer as pessoas pensarem a partir daquilo que elas vão produzindo. Pode passar. Bem, aqui é mais uma finalização. A ideia de que agora se aprende sempre. Se vocês acham que essa formação continuada vai ter um fim, ela não vai ter. Eu espero que as gurias aguentem bastante tempo promovendo essas capacitações porque a gente tem que se capacitar sempre. As coisas vão acontecendo e se a gente não tiver sempre informação, a gente não consegue melhorar ou não consegue conhecer mais sobre as coisas. Tudo vai acontecendo e a gente tem que acompanhar esse mundo que está em constante transformação. Então, a gente começa a aprender e se capacitar quando nasce e a gente só vai terminar quando a gente morre ou se a gente tem algum problema que já não funciona tão bem no nosso cérebro. Senão, a gente está sempre em formação. Ainda bem, porque isso é vida. É que nem viver como andar de bicicleta. Se parar, cai. A gente tem que estar sempre em movimento. Aqui a ideia é que a gente está cada vez mais enfraquecendo a fronteira do ensino presencial e à distância. Está se misturando. A gente trabalha em sala de aula com as ferramentas do ensino à distância. Daqui um pouco, as universidades e o instituto também, nós vamos começar a oferecer formações que as pessoas não precisam dizer se é à distância ou presencial. elas podem fazer uma parte de cada forma. Elas vão poder organizar melhor. Mas, claro, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura de professores, nossa organização, para poder oferecer isso. Mas a tendência é essa. Pode seguir. a ideia da interconexão, que eu falei um pouco já mais para vocês, da gente poder fazer um curso em vários lugares, poder fazer uma parte em um e uma parte em outro. São muitas flexibilidades, a gente ainda não está preparado para isso. As tecnologias permitem, as nossas diplomações ainda não. e a nossa capacidade de atendimento ainda não. Mas a ideia é que as coisas sigam assim. E acho que muito o que eu gostaria de chamar a atenção é a ideia da autoria. Que com as redes, com a tecnologia, com as possibilidades abertas de comunicação e interação, nós temos que ser mais autores e menos repetidores. Então, acho que isto é o fundamental de tudo, que é a questão da autoria, de professores e de alunos. E a ideia de trabalhar em comunidade, trabalhar em grupos, não trabalhar sozinhos. Que, para nós, professores, também é difícil. eu não sei como é aqui para vocês, mas, quando a gente propõe alguma coisa de trabalhar em conjunto, a primeira dificuldade é o tempo para se achar. Então, vamos fazer à distância. Mas, à distância, cada um tem mil coisas para fazer e a gente vai deixando para depois. Então, não é fácil a gente achar esses tempos e espaço. Bem, e aqui eu termino porque eu acho que é importante ouvir e a gente discutir um pouco. Eu trouxe algumas ideias para levantar, mais levantando questões, talvez, até, do que fechando. E agradeço a paciência de vocês de terem escutado. Obrigada. 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 Obrigada.